Olá pessoal, vamos ao curso de Matérias Inteligentes, aula 1. Primeiro tópico é a nossa avaliação. Conforme a diretriz das ações didáticas, a gente vai trabalhar com dois instrumentos de avaliação. O primeiro vão ser trabalhos, que eu vou passar durante o curso para vocês desenvolverem, e no final do curso a gente vai ter uma prova escrita. A nota final vai ser a média da prova com os trabalhos. Se vai ser síncrona ou assíncrona, a gente vai estar alinhando isso durante o curso. A emenda desse curso, basicamente, é o estudo de novos materiais utilizados em engenharia e avaliar suas estruturas internas e propriedades e as aplicações que esses materiais inteligentes podem ter na engenharia. O objetivo, então, é conhecer as características dos materiais inteligentes, sejam eles cerâmicos, poliméricos, compostos ou metálicos, e selecioná-los conforme as suas propriedades. Nós vamos estar trabalhando com tantos materiais cerâmicos, poliméricos, compostos, metálicos e as combinações possíveis entre eles. Também, na medida possível, vamos estar estudando a questão dos resíduos sólidos, a reciclagem e utilização de materiais biodegradáveis. Bom, vamos falar, então, de materiais inteligentes propriamente dito. A pesquisa dos materiais inteligentes consiste em desenvolver novos materiais que reproduzam a capacidade dos seres vivos de reagir ao meio ambiente, ou seja, materiais que conseguem reagir ao meio ambiente para obter condições ótimas de funcionalidade. Por exemplo, existem pinturas utilizadas em automóveis que, se sofrerem um pequeno risco durante a tarde, e passar a noite no dia seguinte e você for procurar, ela terá desaparecido. Ou seja, são materiais que conseguem se regenerar quando sofrem pequenos danos ou pequenos riscos, tá? Outra coisa também que os materiais inteligentes são capazes de fazer é se adaptarem ao meio ambiente. O exemplo mais fácil disso, para quem conhece, são aquelas lentes fotocromáticas utilizadas em alguns óculos. Quando você está em um ambiente protegido da luz, a lente é transparente. Você se expõe à luz ultravioleta, a lente escurece, protegendo seus olhos, simulando o que acontece com a íris do seu olho. A utilização de materiais inteligentes visa você construir sistemas ou estruturas mecânicas que se adaptem ao meio ambiente e permitam que você possa obter condições ótimas de funcionamento. Por exemplo, uma das aplicações dos metais memórias, que é um tipo de material que nós vamos estar vendo, é que se você é utilizado em tanques de combustível de aeronaves militares, se aquele tanque for atingido por uma bala ou alguma coisa, perfurá-lo, em alguns segundos o furo se fecha novamente procurando estancar o vazamento de combustível. Outra aplicação dos metais inteligentes é muito usado em espaçonaves, por exemplo, a espaçonave Galileu, que foi enviada para Vênus, para Júpiter. Quando ela estava viajando em direção a Júpiter, as antenas dela eram feitas de metal memória, uma liga de níquel titânio. Ao receber um comando da Terra, sozinho esse material mudou de forma e fez com que as antenas que viajavam dobradas se desdobrassem e permitissem o funcionamento da sonda espacial. Então temos a aplicação, podemos utilizar esses sistemas, simulando seres vivos, em condições que você precisa de alta confiabilidade, já que como não são equipamentos mecânicos ou que dependam de, em grande parte, de ações elétricas ou magnéticas, eles são confiáveis porque são elementos simples, é simplesmente um material que assume o comportamento necessário. Por exemplo, na lente fotocromática, você não tem nenhum dispositivo mecânico ou eletrônico que a faça funcionar, ela simplesmente se aciona sozinha ao contato com a luz ultravioleta. Então você tem alto grau de confiabilidade, em geral são sistemas eficientes e se mantém funcionando por muito tempo. As lentes fotocromáticas praticamente tem uma vida ilimitada, não vai acontecer um dia de acabar a bateria ou dela se desgastar e não conseguir mais mudar de cor. Enquanto ela existir e receber luz ultravioleta, ou não, ela vai estar mudando de cor. Tem alta segurança, alguns materiais suportam extremos de temperatura, calor e pressão, já que eles não tem componentes mecânicos ou eletrônicos dentro deles, eles não tem como falhar porque eles são mais simples. É fácil integrar esses materiais com outras funções do sistema. Por exemplo, se você utilizar uma antena dobrável em metal memória, a capacidade dela se desdobrar independe das outras funções do sistema. Então você simplesmente projeta a antena como ela deve de ser, amassa ela para ela ficar pequenininha, ficar bem dentro de um compartimento. Quando você dá um impulso elétrico ou térmico, ela assume sua forma natural, se desdobra e assume sua posição. Então fica fácil você não ter que criar sistemas complicados para desdobrar uma antena, por exemplo. Mesma maneira de outras aplicações. Alguns equipamentos de material inteligente podem ser utilizados para fabricar sensores, como são os casos dos materiais pias elétricos e magnéticos reativos. Então são muito utilizados para criar dispositivos, sensores de monitoramento. Então é interessante você ter esse tipo de coisa, porque esses materiais ficam monitorando continuamente o ambiente. Eles não precisam de nenhuma alimentação de energia para funcionar. Eles são o que são. Alguns materiais, como eu falei, eles estão capazes de se regenerar quando sofrem danos. É o caso das pinturas reativas, é o caso de alguns materiais que são capazes de se recuperar como alguns fluidos magnéticos. E também a utilização de sensores para sistema de gestão inteligente. Eles são capazes de detectar som, vibração, luz, várias aplicações possíveis para os materiais inteligentes na área de sensores. Bom, atualmente os materiais mais utilizados são as ligas de metal memória, os materiais pias elétricos, os materiais magnéticos extrictivos e os fluidos magnéticos reológicos. Existem outros. Existem vários casos de materiais biológicos, que a gente vai estar vendo durante o curso, diversos materiais novos e em todo momento surgem coisas novas. Esses são os principais que a gente vai ver em primeiro lugar. Esses materiais reagem à temperatura, a campos magnéticos, a tensões elétricas, a diferença de potencial, a campos eletromagnéticos, vários outros parâmetros do meio ambiente, que podem fazer com que esses materiais reajam e tenham uma resposta que você é capaz de controlar. Então, os materiais são muito utilizados em sensores e atuadores. Hoje em dia também é muito utilizado em aspectos biológicos, em aplicações médicas, como nanomateriais utilizados para distribuir medicamentos dentro do corpo. Existem várias aplicações possíveis também nessa área. Existem já atualmente materiais que detectam o tipo de célula que ele precisa atuar e esses materiais já injetam medicamentos nessas células. É o caso de tratamento de câncer. Você coloca um veneno, uma substância tóxica, num nanomaterial. Esse material interage com a célula cancerígena e libera o material tóxico dentro da célula cancerígena sem atingir as células saudáveis. Bom, esses materiais você precisa ver a densidade de energia que você precisa. Por exemplo, alguns materiais metal-memória, eles mudam de forma. Eles geram uma certa quantidade de energia, uma certa força para mudar de forma. Alguns materiais metais-memória têm uma força maior, outros têm uma força menor e também alguns casos, por exemplo, do metal-memória. Ele pode mudar de forma uma vez ou você pode programar ele para mudar de forma várias vezes. Já no caso das lentes fotocromáticas, ela não usa muita energia para mudar de forma. Uma pequena quantidade de luz ultravioleta já faz com que ela reaja. Mas, quanto mais luz tiver, mais ela reage. Então, a densidade de energia que ela recebe é uma função da resposta que ela vai ter. E no caso das lentes fotocromáticas, isso daí é a frequência de atuação, seria o tempo com que ela demora para responder. Tem um tempo de resposta. Geralmente, elas escurecem muito rápido quando ela recebe luz ultravioleta, mas quando elas saem da luz ultravioleta, o tempo para ela perder a cor e ficar transparente de novo é bem maior do que o tempo para ela escurecer. Ou seja, ela escurece rápido e clareia devagar. Então, essa frequência de atuação, o tempo de atuação, é uma coisa interessante também se você aplica a utilização da sua aplicação. De repente, pode não ser interessante para você esse tipo de fenômeno. Então, você precisa estudar o material que você vai usar para as suas lentes em função dessa frequência de atuação, com que ela é capaz de mudar de cor e o tempo que isso demora. Vamos ver primeiro os metais com memória de forma. Os metal memória, como a gente fala. Funcionando da seguinte maneira. Nós temos aqui um arame. Ele está a temperatura ambiente nessa primeira forma aqui. Quando você aplica nele uma descarga de calor, ou seja, colocar ali dentro da água quente, olha o que acontece. Ele muda de forma para essa formato de estrelinha aqui. Como isso funciona? Quando ele está no primeiro estágio dele, opa, que é essa daqui, você primeiro programa ele com o formato de estrelinha. Faz uma têmpera nele, ou seja, transforma da austenita para martensita. E então, você deforma ele para esse formato aqui. O formato de estrela, no caso dos metais memória, não fica perdido. Ele fica guardado na fase austenita, na fase martensítica. E essa forma aqui que ficou parada, depois que se transformou, é a fase que ele guarda, é o formato que ele guarda na fase austenita. Quando você faz a mudança de fase com o calor, olha o que acontece. Ele muda de forma. Então, é assim. Numa fase martensítica, você guarda um formato e na austenita a outro. Quando você muda de temperatura, ele responde para um formato ou para outro, ele funciona na temperatura que ele está. Ou seja, ele guarda a memória de uma forma na fase austenita e uma forma na fase martensítica. Isso não dá certo em qualquer materiais. Eles têm que ter algumas propriedades. Se você colocar isso no aço, por exemplo, você vai precisar de uma alta temperatura, e você vai apagar todos os dados. Mas, em alguns materiais, a mudança de fase ocorre em temperaturas muito baixas. Por exemplo, com água quente, você consegue transformar uma liga de níquel e titânio de uma fase para outra. Então, você consegue ter aplicação de mudança de forma em materiais de aço de liga a níquel e titânio. Esse tipo de material é que a gente usa para fazer tanques de combustível de aeronaves. E também aquilo que eu falei das antenas de satélite. Se você programar a fase dela em uma temperatura com o tanque fechado, se uma bala vir e perfurar, você dá um sinal elétrico que gere uma onda de temperatura no seu tanque de combustível. O tanque de combustível vai passar de fase e ele vai lembrar como ele era sem o furo e vai procurar se fechar e retornar, fechar o furo, se corrigir. Aqui também é outra aplicação interessante. Aqui você programa o Metal Memória com o formato aberto dessa telinha aqui e aperta ele para ele ficar fechadinho dentro de um tubo, um catete. Você coloca esse catete dentro das veias de uma pessoa e empurra através de um cateter, esse dispositivo aqui que é um cabo basicamente que você vai empurrando através da veia da pessoa. Vem do braço esquerdo e vai até a veia do coração. Chegando lá, você dá um comando elétrico. O comando elétrico, com uma descarga elétrica na verdade. Pequena. Gera um pequeno calor dentro do material, ele muda de forma e se abre dessa maneira. Então, você tinha uma veia fechada, você insere isso aqui na região onde a veia está fechada, houve um entupimento, uma trombose, e isso se abre e você consegue fazer com que o sangue volte a fluir numa região do músculo cardíaco. Então, você consegue tratar paradas de trombose, paradas de infartos dessa maneira. É o cateterismo que chama. Outro exemplo de material piezoelétrico são materiais que têm a seguinte propriedade. Quando ele sofre um impacto mecânico, ele desenvolve uma descarga elétrica. Ou o contrário, quando ele sofre uma descarga elétrica, ele faz uma reação mecânica, ele sofre uma mudança mecânica. Está aqui o exemplo. O material relaxado está com essa forma. Quando você bate nele, você gera um impacto, ele gera uma tensão elétrica. Para quem já foi criança e lembra daquela brincadeira de pegar cristal de magiclique e dar choque nos coleguinhas na escola, sabe bem o que é isso. Quando você dá um impacto no mecânico, coloca o magiclique, o cristal de magiclique na cadeira do coleguinha, quando ele senta, dá uma descarga elétrica no coitado. Quem já foi criança sabe como funciona isso. Esse tipo de material consiste no cristal, em que a estrutura dele é apropriada e quando dá um impacto, produz uma corrente elétrica. É isso utilizado para acendedores elétricos de fogão, mas também é utilizado para produzir sensores médicos. Sensores, vários tipos de atuadores na indústria mecânica, robótica, na área espacial e também tem uma aplicação interessante. Como se você dá uma pancada, ele produz uma corrente elétrica, quando ele recebe uma corrente elétrica, ele sofre uma mudança geométrica, ele reage de maneira mecânica. Então você consegue, através de uma descarga elétrica, produzir uma vibração nesse cristal. É utilizado para fazer alguns tipos de alto-falantes ou produzir ruídos. Também ele transforma vibração mecânica em corrente elétrica. Então você consegue medir a vibração elétrica em alguns dispositivos. Outro exemplo, os materiais magnéticos estrictivos, que é parecido com os materiais de peso elétrico. O que a diferença é, quando eles recebem uma ação mecânica, eles em vez de produzir uma carga elétrica como os materiais de peso elétrico, eles geram um campo magnético. Ou seja, ele está lá quietinho, tomou uma pancada, eles geram um pequeno campo magnético. E da mesma maneira, se ele receber um campo magnético, ele gera uma reação mecânica. Então você consegue ter, não só uma forma de produzir ação magnética através de impacto mecânico, ou, como é mais interessante, através de variações do campo magnético, você produzir reações mecânicas. Daí você consegue produzir também alto-falantes e consegue também produzir sensores que detectam campos magnéticos. Aqui está um exemplo de aplicação em que uma ação mecânica produz campos magnéticos. Que é um sensorzinho aqui utilizado para microfone, mas também para algumas associações mecânicas. Detectava vibrações. Outro tipo de materiais interessantes são os fluidos eletromagnéticos reológicos. O que é isso? São fluidos em que, conforme você aplica cargas elétricas ou cargas magnéticas, eles mudam a sua viscosidade. Eles têm uma viscosidade quando sem campo magnético ou elétrico e se tornam uma viscosidade diferente quando recebem um campo elétrico-magnético. Ou seja, as moléculas, os átomos ou moléculas dentro dele se organizam ou desorganizam em função do campo elétrico e magnético. Isso é muito utilizado na indústria mobilística para produzir amortecedores. Alguns amortecedores têm um comportamento mais macio se tiverem um sinal elétrico e outro comportamento se não tiverem. Isso é utilizado em alguns carros esportivos para você ter uma condição de direção mais confortável, ele fica mais macio, ou mais esportiva quando ele fica mais duro. Tem também aplicação na indústria biomédica, aeroespacial para você estar utilizando. Outro exemplo interessante também é na construção de transmissões. A transmissão CVT usa muito essas questões de mudanças de fluidez em função do ambiente. Então, os materiais inteligentes constituem um paradigma de projetos. É uma coisa nova que estão sendo desenvolvidos nas várias áreas do conhecimento humano. Tem uma utilização enorme na área de medicina que a gente vai estar vendo durante o curso. também na indústria automobilística e robótica. Permitem a gente criar sistemas que são poucos invasivos, por exemplo, como a gente falou para você, aquele caracterismo que a gente utiliza no coração para você expandir. A aplicação de matéria inteligente para entregar medicamentos dentro das células específicas. E também a aplicação na parte de ortopedia, a parte de prótese e outras áreas também. Alguma aplicação também em matéria inteligente é no tratamento de dentes tratando obturações que são materiais que conseguem ter a cor daquilo que está mais perto deles. Então, o que acontece? Se você tem uma obturação e coloca a obturação na cor do seu dente, com o passar do tempo o seu dente pode escurecer ou clarear. A obturação acompanha a cor do seu dente. Ok? Assim, ela fica sempre escondida. Se você clarear seus dentes, a obturação clareia junto. Se com o tempo você ficar tomando muito café e os seus dentes escurecer, a obturação acompanha mantendo a mesma cor do dente. Então, são algumas das aplicações que a gente tem nessa área de materiais inteligentes. Bom, esse aqui alguma coisa eu tirei do artigo do Marcelo sabe e eu vou estar disponibilizando para vocês alguns materiais na internet conforme a necessidade. Então, era isso por hoje, pessoal. Obrigado. Até logo.